Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri A depressão tem crescido muito e o principal motivo dela é o stress. E você deve estar se perguntando, o que a primeira pergunta tem a ver com a segunda? E hoje eu vim fazer um alerta. Existem crianças com agendas tão lotadas que não tem tempo para fazer algo que é fundamental. Brincar. Alguns pais não dão a devida importância a brincar como tem que ter, pois tem um dia muito corrido e não tem com quem deixar os filhos. E outros porque acham que seus filhos têm que estar preparados para o mercado competitivo. Então colocam eles em excesso de atividades. E eu vim contar para vocês o que eu aprendi brincando. Atenção e autocontrole. Com o tempo, fui aprendendo a ter mais atenção e autocontrole, porque errava e ficava muito estressado. Planejamento. Sempre quis fazer coisas cada vez mais difíceis e planejava cada etapa do que seria executado. Criatividade. Você precisa mesmo do que vai levar ou você pode fazer? Como quando fui num parque, fiz uma casa e quando estava em casa, fiz uma banda de panela. Humildade. Quando você pede ajuda, isso não te faz uma criança mais adulta. O que importa é que você conseguiu pedir ajuda para fazer o que queria. Pesquisa. Nós crianças somos muito curiosas e sempre queremos saber de tudo. E eu aprendi muita coisa brincando. Trabalho em equipe. Com o tempo, você aprende a dividir seu espaço, dar sua opinião e ouvir a opinião dos outros. E isso é o trabalho em equipe. E assim você consegue ir mais longe com os seus trabalhos. Superação. Sempre fui muito aventureiro e quis saber o que tinha no céu e embaixo da água, superando o limite do meu corpo. Coragem. Superei meus medos brincando. Como? Com giz de cera na vela e pintei. E o do escuro, brinquei de gatomia, entre outras brincadeiras. Preservação da natureza. Preserva a natureza não porque li em livros, mas porque brinquei muito com ela. E nunca imaginei que debaixo da soga barrenta seria tão bonito. Reciclagem. Você já parou para pensar que o que vai virar lixo tem como ser reciclado brincando? Depois de brincar com essa caixa de papelão, vi que isso pode ser feito. Empatia. Depois de experimentar um pouco da sensação de soldado, a palavra paz passou a ter mais força para mim. Respeito à diversidade. Em minhas viagens e passeios, não ficava preocupado para saber se nós éramos iguais ou diferentes. Queria saber sobre a cultura deles e ensinar a minha também. Repetindo seus dados. Tive muita sorte de nascer com cinco bisavós e quatro avós, muito legais. E com eles, aprendo e ensino muito também. Então, viram o que é possível aprender brincando? E também é possível, também dá para aprender com a tecnologia. Como smartphones, tablets, videogames, entre outros. Com jogos de estratégia, programação, criatividade, entre outros. Mas você não pode ter um tempo exagerado. Senão você perde as coisas boas que dá para fazer ao ar livre. Então, eu quero que vocês me ajudem a levar essa mensagem para todos. Para que nós tenhamos uma sociedade mais saudável e feliz. Que criança precisa brincar. Obrigado. 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 Obrigado.